Ai que coisa boa, é tarde o meu, é tarde o frio que me dá O som da maré, o vento, a vento, o ar O cheiro de mato, o clima do dor A sinfonia dos pássaros, o doce dor A sinfonia dos pássaros, o doce dor O namoradores, o mago avelar O namoradores, o mago avelar Oh lala Oh lala, oh lala Oh lala Oh lala, oh lala 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 Bom namorado e bomba com avela Bom namorado e bomba com avela Oh, amarei